Fala galera, tudo beleza? IWR na área e hoje família gravando mais um vídeo pra vocês E rapaziada, o vídeo de hoje é o seguinte, mano, rolezinho noturno na linha amarela de DS4 stage 2 Com a válvulazinha rara aí, que eu tô usando nova aí, primeiro vídeo após a inauguração da válvula Que eu tô gravando, tipo um vídeo avulso mesmo, né? Deixei a luz aqui ligada pra vocês poderem ver, né? Certinho o cockpit aqui do carro, tudo beleza De noite, a imagem não é uma das melhores, né rapaziada? Mas fazer o que? Faz parte Bora nessa, rolezinho, vamos de boa Tô indo pro encontrozinho que vai ter, vou gravar uns carrinhos lá pra vocês também Parada da hora Conteúdo que só aqui no canal é de WRT, tá ligado, né rapaziada? 408 ali, tá metendo louco, mano 408 ali, tá metendo louco, ó Deve ser THP Deve ser do time, deve ser do time, rapaziada Pô, eu tô sentindo que, sei lá, acho que tem que cair de braço pneu, velho, a direção tá meio estranha Não sei se é ondulação da pista Não, não, é ondulação da pista mesmo, rapaziada Tô sentindo pneuzada, tá meio estranha, mano É, hum, deu ruim, rapaziada Deu ruim Deu ruim Pneuzinho do DS furou, rapaziada No vídeo No vídeo Pneuzinho do DS4 aqui furou, rapaziada Pneu do carro furou, galera Tava sentindo a traseira meio estranha Falei, hum Ouvi até um barulho, rapaziada Mas eu nem imaginei que seria do carro Mas é isso aí, rapaziada Pneuzinho do DS furou, mano Trocar pneuzada agora Ir na maciota aqui, de boa Tem que parar aqui mesmo, rapaziada Pneuzinho do DS4 para o espaço Deixar aqui pisca de gado Deu ruim O bom é que o vídeo é ao vivo Caralho, cara Que merda Que merda Vamos nessa Descer aqui Do carro Deixar o pisca aqui ligado Vamos desligar o carro aqui Piscazinho ligado Puxar farol ligado também E é isso Vamos ver a merda Ué, foi esse lado? Caralho, foi outro lado, rapaziada Foi outro lado, mano Que merda Que droga Vamos trocar, né Fazer o que? Sorte Que esses dias aí eu calibrei Pô, na moral A linha amarela aqui é uma merda, rapaziada Fala pra vocês Fazer essas merda aqui na linha amarela É um lixo Foda, mano Foda, mano Foda 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 que eu tô mal parado Pra cacete, rapaziada Deixa eu encostar mais o carro Que eu acho que é melhor Tô muito mal parado No meio da linha amarela, véi Uma merda, sabia? Deixa eu encostar mais o carro aqui Que droga Por isso que eu ouvi um barulho estranho Falei Que droga Por isso que eu ouvi um barulho meio estranho, tá ligado? Deixa eu encostar mais o carro aqui Pronto Deixa o carro mais encostado aqui Só comigo mesmo pra acontecer isso, véi Papo reto Que droga O bom é que tá ao vivo Mano, essas calotinhas aqui, rapaziada É uma merda Ah não, essas aqui é de boca a tirar Isso aqui que é É isso É isto, rapaziada Bora Bora Vou falar pra vocês Sorte Que recentemente Eu Lembrei De calibrar o estepe do carro Tá ligado? Tá ligado? Vou pegar o telefone aqui, rapaziada Pra O telefone tá ali na mala Que droga É isso aí É isso aí Vou dar um cortezinho Vou dar um cortezinho no vídeo, mano Porque Senão esse vídeo vai ficar muito longo, rapaziada Bom, rapaziada Voltei Tô de volta É isso aí Rodando com o carro agora Tem que rodar devagar, né Galera Nem vou dar continuidade no vídeo Porque agora vai ter que andar de boa Com o carro e tal Eu queria dar umas puxadinhas E outra Mas infelizmente Pelo visto aí Não vai dar Mas é isso aí, rapaziada Pneu do DS furou No rolezão Noturno, mano Complicado Complicado Foda, galera Complicado mesmo Falar pra vocês Parada é chata Mas fazer o que? Faz parte Pneuzão furou E é isso Direção tá até meio Bamba, galera Porque Meio torta assim Porque o estepe Tá bem mais alto Tá ligado? Foda O estepe Tá bem mais alto Ele tá tipo Com 40 libras Então Tá bem mais alto Do que os outros Aí o volante Tá assim Tá ligado? Meio Tipo uma balança Desequilibrada Aí tá foda Fazer o que? Faz parte, né Não sei o que aconteceu Porque o pneu Estourou Sinceramente Eu não faço A mínima ideia, mano Mas fazer o que? Faz parte, né, galera Acontece Nas melhores famílias Isso acontece Fazer o que? E é isso aí Agora andar de boas Estepe aí Não pode rodar Acima de 80, né E é isso aí Estepezinho Michelin Estepe é novo Graças a Deus Tá bom Tudo ótimo É isso Moïou Moïou o nosso rolezinho, galera Putz Que droga, mano Que droga Faz parte Não sei se o ângulo aí Tá bom Porque eu mexo na GoPro, né Eu acho que o ângulo Tá ótimo É isso aí, rapaziada Pelo menos Os videozão que eu vou gravar lá No encontro Vai dar bom pra nós aí Vai ter uns videozão da hora Lá pra gente É isso aí, rapaziada Vamos nessa Pau na Pau na estrada Vamos lá Chegando lá Eu vou Vou começar a gravar pra vocês Vou gravar o que que tem lá Não é tipo um encontrozinho A resenha pequena, tá galera Nada demais não Só vai ter uns carrinhos da hora lá Provavelmente eu posto os stories E eu vou gravar uns carros top lá Mano Tem uma máquina chegando lá Da hora pra gente fazer um vídeo aí É isso aí, rapaziada É nóis Forte abraço da LWR Escreve no canal Deixa seu like aí Toda segunda quarta Se tem vídeo novo aí pra vocês Deixa seu like Que eu vou precisar, galera Se inscreve no canal Me ajuda aí E vamos ver se a gente consegue Uma parceria com o pneu Porque Senão a gente vai ficar rodando com o Step Porque eu acho que aquele pneu ali De LED Foi pro saco Eu acho que não vai ter mais jeito não E é isso aí, rapaziada Um forte abraço da LW Valeu Falou E Fui